Dois de 24 anos, Odilon Wagner, foi encontrado morto ontem dentro do apartamento. Ele morava com familiares e amigos, né? Ele morava só, era isso, era... E foi encontrado por... Exatamente, ele morava só e hoje foi a despedida no velório, amigos e familiares, né? Vamos ver a matéria. O corpo do influenciador digital e apresentador das transmissões de Maior São João do Mundo começou a ser velado ainda na noite de quinta-feira em uma central de velórios no bairro do São José, em Campina Grande. Por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, o corpo foi levado até a pirâmide do Parque do Povo. Foi um pedido do próprio Odilon. Lá, diversas pessoas participaram das homenagens. De acordo com amigos mais próximos, em seu apartamento, cartas foram encontradas com alguns pedidos, como de ser homenageado no local do Maior São João do Mundo, evento que ele participou ativamente e ganhou visibilidade de forma irreverente e alegre nos últimos anos. Odilon também pediu para ser velado com música, o tradicional forró. Após as homenagens no Parque do Povo, o corpo seguiu para a cidade de Serra Redonda, onde foi sepultado por familiares e amigos no final da tarde desta sexta-feira. Odilon tinha 24 anos, era estudante de odontologia em uma instituição privada em Campina Grande e foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira em seu apartamento na região central da cidade. O SAMU foi acionado, mas o jovem já estava sem vida. Não havia sinais de violência. O Já, e já se tem a causa da morte do influenciador? Carol, a Maria, a Maria de Imediato agora. Vou falar com o Moacir agora, não é isso? É Moacir agora... Obrigado.